Vamos que vamos dançar forró, senhor! Tome forró! Canal GKZDs, no YouTube, o Moral de Paratinga, Bahia Meu coração amanheceu Sentindo saudade do céu Sentindo falta de amor Chorou, 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 chorou Quase que me enlouqueceu A minha boca ao acordar Sentiu vontade de beijar O meu olhar não te contou Chorou, 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 chorou Ainda não parou de chorar Mas se meu coração também Ainda não achou ninguém Tá esperando o quê? Dá um jeito, vem me ver Ou me diga onde está Seu sorriso, seu olhar Não sei se vou te esquecer de amar E se meu coração também Ainda não achou ninguém Tá esperando o quê? Dá um jeito, vem me ver Eu tô numa de sofrer De chorar e de beber Demais Meu coração amanheceu Sentindo saudade do céu Sentindo falta de amor Chorou, 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 chorou Quase que me enlouqueceu A minha boca ao acordar Sentiu vontade de beijar O meu olhar não te encontrou Chorou, 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 chorou Ainda não parou de chorar Mas se meu coração também Ainda não achou ninguém Tá esperando o quê? Dá um jeito, vem me ver Ou me diga onde está Seu sorriso, seu olhar Não sei se vou te esquecer de amar E se meu coração também E se meu coração também Ainda não achou ninguém Tá esperando o quê? Dá um jeito, vem me ver Eu tô numa de sofrer De chorar e de beber Demais Por favor não venha com mentiras Pelo amor de Deus As mentiras e falsas promessas Me fazem chorar Se você não me quer Eu aceito a realidade Prefiro ouvir uma triste verdade Do que mil mentiras para me agradar Você nunca fez um sacrifício Pelo nosso amor Não reclamo, mas me deixa triste Seu modo de agir Só espero que o seu carinho Não seja forçado Se for necessário Morra apaixonado Mas o nosso caso Para por aqui Não, não quero piedade Amor pela metade É pouco pra nós dois Não, não repare meu jeito Desculpe querida Mas eu não aceito Ser feliz agora E sofrer depois Você nunca fez um sacrifício Pelo nosso amor Não reclamo, mas me deixa triste Seu modo de agir Só espero que o seu carinho Não seja forçado Se for necessário Morra apaixonado Mas o nosso caso Para por aqui Não, não quero piedade Não, não quero piedade Amor pela metade É pouco pra nós dois É pouco pra nós dois Não, não repare meu jeito Desculpe querida Mas eu não aceito Ser feliz agora E sofrer depois E sofrer depois Cadê o grito da galé Tá bonito demais Alô, balanço Alô, rogê Vamos, vamos, gravador Alô, balanço Alô, balanço Alô, balanço Alô, balanço Alô Alô, balanço Eu tô de forró Primeiro DVD, Bruninho do 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 Forró Quem aqui balança o povo, todo mundo gosta Eu tô muito doido, eu tô muito doido Minha peca tá segura, vamos lá Como é que faz? Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Quem aqui balança o povo, todo mundo gosta Eu tô muito doido, eu tô muito doido Minha peca tá segura, vamos lá Como é que faz? Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Eu não balanço do Bruninho, todo mundo pede mais E todo mundo pede, todo mundo pede mais Na pegada é segura, vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Chama, 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 chama a menina pra dançar Pra dançar, pra dançar, e pra dançar, e pra dançar Tentou na boquinha, começa a rebolar Rebolar, 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 rebolar E eu que balanço pouco, todo mundo gosta Eu tô muito doido, tô muito doido Na pegada é segura, vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Ei, eu que balanço pouco, todo mundo gosta Tô indo doido, tô indo doido Minha cadeira segura, vamos Como é que faz? Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Eu que balanço do Bruninho, todo mundo pede mais E todo mundo pede, todo mundo pede mais Pegada segura, vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Chama, 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 chama a menina pra dançar Pra dançar, pra dançar e pra dançar e pra dançar Dedo na boquinha E rebolar, 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 rebolar E eu que balanço pouco, todo mundo gosta Tô indo doido, tô indo doido Minha cadeira segura, vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais E eu que balanço pouco, todo mundo gosta Tô indo doido, tô indo doido Minha cadeira segura, vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Tchau, tchau E o forró tá bom demais E no balanço gostoso E no forró e companhia Segura Homem forró Simbora, vamos dançar gostosinho, vamos lá Essa é gostosa, hein Quando você foi embora, eu disse pra você Esse cara só vai te fazer sofrer Deixa de bobagem, escute o que eu digo O amor que eu te dei, ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar Vai pedir arrego pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara vai me dar ação E descobrir que ele é só ilusão Porque não faz amor como você queria Aí você vai ter que dormir com o cara errado E te deixar na mão depois de ter dançado Aí não realiza suas fantasias O amor que eu te dei, ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar Vai pedir arrego pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara vai me dar ação E descobrir que ele é só ilusão Porque não faz amor como você queria Queria Aí você vai ver que dorme com o mar errado E te deixar na mão depois de ter dançado Aí não realiza suas fantasias Letra Mais um sucesso Moça, eu não sei falar Coisas bonitas pra te conquistar Eu tenho só uma viola, moça Eu só sei cantar Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola, moça Eu só sei cantar Moça, se você parasse um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir E chegar ao fundo do meu coração Moça, agora eu sei que o papo agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo é me casar Se me achar careta eu lhe peço perdão Mas eu quero falar com seus pais E tirar sua mão E se você aceitar o amor de um violeiro O meu coração vai ser seu paradeiro Eu via a viola e o meter na canção Moça, eu não tenho pressa Pra te conquistar O braço da viola vai me cantar Até você abrir de ver seu coração O braço da viola vai me cantar O braço da viola vai me cantar Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola, moça Eu só sei cantar Moça, se você parasse um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir E chegar ao fundo do meu coração Moça, agora eu sei que o papo agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo é me casar Se me achar careta eu lhe peço perdão Mas eu quero falar com seus pais E tirar sua mão E se você aceitar O amor de um violeiro O meu coração vai ser seu paradeiro Eu via viola e o meter na canção Moça, eu não tenho pressa Pra te conquistar O braço da viola vai me cantar Até você abrir de vez Seu coração Seu coração Oh, maravilha Que coisa linda E tome forró, simó Amor de um violeiro Dois da minha vida Mulher adorada Dona dos meus beijos Volte a meus braços Volte a meus braços Sofrico chorando Em nome do amor Serei seu marido Amante ou escravo Se você quiser Se você quiser O que eu não posso É continuar Neste mundo de dor Sem você comigo Minha vida é castigo Minha vida é castigo Minha vida é castigo Tudo é solidão A noite em meu leito Paixão e desfeito Impede dormir Por isso eu peço Seu breve regresso Tenhas compaixão Eu serei o homem Mais triste da terra Sem vocês aqui Minha pobre vida Já não tem sentido Sou barco perdido No mar de tristeza Sem eu vencer Traga-me teu corpo Para meus abraços Mate meu cansaço Ilumine meus braços Pelo amor de Deus É o vivo balaça aqui É o vivo balaça aqui Minha vida é castigo Minha vida é castigo Tudo é solidão A noite em meu leito Paixão e desfeito Me impede dormir Por isso eu peço Seu breve regresso Tenhas compaixão Minha vida é castigo 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 Se ilumine meus braços Pelo amor de Deus Minha vida é castigo 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 Quem sofre sem ter amor Morre por desilusão Quem recebe o desprezo Sobre a dor da paixão Ai meu bem, meu amor Quem tem amor tem, quem não tem não tem Quem tem amor sofre, ai quem não tem sofre também Alô, balaço Alô, balaço, balaço, balaço Tá bonito, diva! Cadê o gritinho da galera? Vamos sair no DVD, é bonito Música Primeiro DVD, confio! Música Voltando! Não pode deixar de tocar, na melhor idade, aquela valsa gostosa, né gente? Vamos lá, vamos gravar! Música Que coisa linda Música 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 Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai vir cá comigo Hoje meu astral não tá comada Vou beber cerveja com os amigos Música Ela não tem culpa, ela não tem culpa do meu zelo Ela não conhece meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Música No outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amor Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Música Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer só uma feliz Porque não acho certo o que faço A noite está linda Maravilhota 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 Amor, além desse amor Não quero mais nada Se eu pudesse eu parava o tempo Na madrugada Te amo, te quero demais Te admiro Amor, com seu amor Que suspiro Amor, sem seu amor Minha vida não é viver Amor, sem o teu corpo Meu corpo não tem prazer A noite está linda, maravilhosa, meu bem E a madrugada será deliciosa também Quando o frio passei esperando o meu bem Meu calor Nessa noite eu quero mais nada Nossas vidas com muito amor Amor, além desse amor Amor, além desse amor Não quero mais nada Se eu pudesse eu parava o tempo Na madrugada Te amo, te amo, te quero demais Te admiro Amor, com seu amor E eu suspiro Amor, sem seu amor Minha vida não é viver Amor, sem seu amor Amor, sem o teu corpo Meu corpo não tem prazer Que beleza Essa aqui é boa demais Eu sei que a galera vai gostar e vai dançar Simbora Vem chegando o Samara Pois a linda, famosa Samara Deixa eu bater na sua cara E te chamar de otária E fazer amor E fazer amor E fazer amor Amor, meu Paulinho Pois a linda, famosa Samara Deixa eu bater na sua cara E te chamar de otária E fazer amor E fazer amor E fazer amor Bonita e charmosa Bonita e charmosa Catinha dengosa A Samara trai Você não quer mais A Samara trai Um beijo ardente Folha de serpente A Samara trai Você não quer mais A Samara trai Oh Samara Oh Samara Oh Samara Oh Samara Porque você me trai Porque você me trai Oh Samara Oh Samara Oh Samara Porque você me trai Porque você me trai Oh Samara ordinária Pois a linda, famosa Samara Deixa eu bater na sua cara E te chamar de otária E fazer amor, e fazer amor, e fazer amor Pois a linda, famosa Samara Deixa eu bater na sua cara E te chamar de otária E fazer amor, e fazer amor, e fazer amor Bonita e charmosa, gatinha dengosa A Samara trai, você não quer mais A Samara trai Um beijo ardente, folha de serpente A Samara trai, você não quer mais A Samara trai Quero vidão Ô Samara, ô Samara, ô Samara O que você me trai? O que você me trai? Ô Samara, ô Samara, ô Samara O que você me trai? Porque você me trai O gaiteiro não para essa gaita O gachote, pandango e bandeira Vou laçar o seu lado da porta Sabateando a redonda fogueta A chinoca na volta do braço O gaiteiro não sai do compasso E o pandango vai a noite inteira Mas que barbaridade eu sou Mas que barbaridade, che Mas que barbaridade Sou quem tem amor e que sente saudade Mas que barbaridade eu sou Mas que barbaridade, che Mas que barbaridade Sou quem tem amor e que sente saudade Música Mas chico, quando a cama é curta, me entrego de que casca Eu não faço nenhum maneirão, que eu gaúcho mas a sua raça O churrasco e o bom chimarrão, ou a gaita de ponto nas mãos Nós se vê quando a noite se paga Mas que barbaridade sou, mas que barbaridade, tchê Mas que barbaridade sou quem tem amor e que sente saudade Mas que barbaridade sou, mas que barbaridade, tchê Mas que barbaridade sou quem tem amor e que sente saudade Vamos lá no sul Mas que barbaridade sou quem tem amor e que sente saudade Música 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 Vamos que vamos fazer um pouquinho de gaita nessa mançada aí Vai sair no DVD também né Música 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 Eu morro no paraíso, sou igual a Daniel Só que eu vivo só que eu vivo só que eu vivo só assim esperando a Gabriela Oi, 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 Gabriela Música Quanto mais as coisas só, mais amor eu tenho dela Música 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 Já tenho as coisinhas junto com as coisas delas O leitinho das crianças tem na paquinha amarela Oi, 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 Gabriela Quanto mais as coisas eu gosto, mais amor eu tenho nela O leitinho das crianças tem na hora de eu ir pra igreja e roubar a Gabriela Oi, 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 Gabriela Quanto mais as coisas eu gosto, mais amor eu tenho nela O leitinho das crianças tem na hora de eu ir pra igreja e roubar a Gabriela Oi, 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 Gabriela Quanto mais as coisas eu gosto, mais amor eu tenho nela Ninguém faz amor comigo do jeito que ela fez Ela é a bola da vez, ela é a bola da vez Ninguém faz amor comigo do jeito que ela fez Ela é a bola da vez, ela é a bola da vez É o sangue que é gostosa e que faz o meu sangue perver E quando chegar no pagode ela arrasa, ela pode te enlouquecer Ela tira o sossego da banda, quando chega com seu agulado Tira o olho da nega agora, estou em limão com a nega do lado Tira o olho da nega agora, estou em limão com a nega do lado Ninguém faz amor comigo do jeito que ela fez Ela é a bola da vez, ela é a bola da vez Ninguém faz amor comigo do jeito que ela fez Ela é a bola da vez, ela é a bola da vez Ela é a bola da vez, ela é a bola da vez, ela é a bola da vez Ela é a bola da vez, ela é a bola da vez, ela é a bola da vez Ela é a bola da vez, ela é a bola da vez, ela é a bola da vez Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Adeus para nunca mais. Moreninha linda, onde eu venho querer, é triste a saudade longe de você. Moreninha linda, onde eu venho querer, é triste a saudade longe de você. Moreninha linda, onde eu venho querer, é triste a saudade longe de você. Moreninha linda, onde eu venho querer, é triste a saudade longe de você. Eu tenho meu canarinho, que canta quando me vê. Eu canto porque é tristeza, caralho por padecer, tô saudade da floresta, e eu saudade de você. Moreninha linda, onde eu venho querer, é triste a saudade longe de você. Moreninha linda, onde eu venho querer, é triste a saudade longe de você. Moreninha linda, onde eu venho querer, é triste a saudade longe de você. Moreninha linda, onde eu venho querer, é triste a saudade longe de você. Moreninha linda, onde eu venho querer, é triste a saudade longe de você. Moreninha linda, onde eu venho querer, é triste a saudade longe de você. Moreninha linda, onde eu venho querer, é triste a saudade longe de você. Moreninha linda, onde eu venho querer, é triste a saudade longe de você. Moreninha linda, onde eu venho querer, é triste a saudade longe de você. Moreninha linda, onde eu venho querer, é triste a saudade longe de você. Moreninha linda, onde eu venho querer, é triste a saudade longe de você. Moreninha linda, onde eu venho querer, é triste a saudade longe de você. Moreninha linda, onde eu venho querer, é triste a saudade longe de você. Moreninha linda, onde eu venho querer, é triste a saudade longe de você. Moreninha linda, onde eu venho querer, é triste a saudade longe de você. A flor da noite na boate azul As santurinhas voltaram e eu também voltei Vou usar no velho ninho que o dia te deixei Nós somos santurinhas que vão e que vêm à procura de amor Às vezes volta cansada, ferida, machucada Mas volta pra casa bater nas suas asas com grande dor Igual a santurinha que parte sonhando Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade porque na verdade Uma andorinha voando sozinha não faz verão Ou mais um sucesso do Paradura Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Esta noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto Dormindo, me estendeu a mão Um se atirou entre meus braços Me beijou com emoção Me matando a paixão recolhida Em delírios e felicidade De soluço você me dizia Amor e saudade De repente em menos de um minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu De repente em menos de um minuto Você se transformou no mundo Você se transformou no mundo E logo desapareceu Quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver É triste demais Eu não devo com o travesseiro, não Vou relembrar os incríveis agora Vamos lá Tá bonito Não podia, gente Tem que tá no DVD Essa música é linda demais Eu não devo com o travesseiro 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto